Fala, minha rapaziadinha, passando aqui nesse vídeo, caralho, cê estava com saudade de escutar isso, papo reto, eu sei que cê estava, eu também estava com saudade de gravar, mano, papo reto, pai tá de volta, valeu, tamo aí, ó, bem-vindo aos seus bichos da alma, entendeu, mas não vou falar muito não, vou deixar cês assistir o vídeo, mano, assiste até o final, tentei explicar o máximo possível, até escrevi aí na tela, pra vocês entenderem a história, valeu, então presta bastante atenção em tudo que o moleque tá falando, entendeu, pra vocês entenderem certinho a história, valeu, rapaziada, vamos que vamos, mais um app aí, retorno dos cria literalmente, pra pegar vai ser brabão só em 2030 e olhe lá, valeu, e é isso, mano, fiquem com o vídeo aí, mano, compartilha bastante pra geral saber que eu tô de volta, deixa o like, não esquece de deixar o like, comenta o que cê está achando do episódio, valeu, rapaziada, conto com a presença de geral aí na estreia também, vamos pra cima, muita fé. Eu vou pedir liberdade já, vou sair, é desse lugar, eu vou pedir liberdade já, com os irmãos em lado, liberdade já, não esqueço que tu esperaz, sempre ajuda, no sobre o olhar também, papo errado. Caralho, mano, tê really no escurragio. Caralho, não vai entrar. Ih, mano, tá pura tranquilidade, mano. E trata mais tudo, malti da foundational maneira, acho que você vai se学ou na trânsetão. E aí, tá correto, piloto. Pô, o bagulho tá arritimando, velho. Tá correto mesmo. Não, tá mesmo, mano. Tá me dando pra caralho. E lá embaixo do lado, tá tudo tranquilo, mano? Tá, né, que tá arritimando, mano. Tá arritimando, tá maneirinho, tá. A baseada da pista aí, pô, tá tudo indo lá pra comprar. Pô, tá arritimando, velhando pra caralho. Nós tem que articular pra botar o bairro lá embaixo também, mano. Papo correto. Papo correto. Tá ligado aquele campinho que tem lá, a quadra lá? Ainda. O bagulho é isso. Tá maneirinho. Tá maluco. Os pedreiros tá lá em cima já, tem pedreiros lá embaixo também. O creme rola, os pedreiros trabalhando. Que ele fique. Tô ligado, mano. E o arrelo buscando lá, tá, Mac? Ah, tô mandando, tá ligado? Tá seguindo pra eles, mano. Pô, tanto que ele nem tá vindo aqui mais, tá ligado? Perturbar. Mano, aquele piquetão, mano. Faz muito tempo que não estoura nada aqui. É, mesmo? Mas qual foi, mano? Aquele cara lá que foi vender bicicleta roubada na boca. Não sei o que foi daquele doidão, não, mano. Deve ter pegado na pista aí. Na pista? Joga um playboy, não sei. Ah, se o pau foi aqui no morro, mano. Ah, se for no morro, nós vai ter que ver essa meta aí. É, papo que eu... Não vai ficar assim não, porra. Vou roubar a bike de morador e vender na boca ainda. Que cara de pau é esse? Tá tirando a pau otário? Tô ligado. Depois nós tem que fazer o fecho lá de baixo, mano. Papo é, tem que seguir. É, papo é esse mesmo. Tô vendo com o gerente lá também. Depois dos menores na gerência. Que me enrola. Que me enrola, mano. Papo é. Caraca aí, papo é teu baile de sexta, mano. Comi já. Porra, papo é teu quebrei tudo. Quebrou tudo, porra. Dançando que nem maluco no meio do baile, mano. É, porra. Tem que barolar mesmo, mano. Dia a dia na semana é muito estresse, cara. Tem que barolar mesmo. Que nem maluco, velho. Porra. E tu, porra. Querendo pegar as novinhas lá, porra. Ah, tá de bobeira, mano. Vou mudar meu vulgo. Sucesso agora, irmão. Vai ser sucesso. Tá de bobeira. Sucesso do porra, velho. Só pode pegar as novinhas quando pegou o porte. Porque quando eu sei nada, ninguém queria ficar com tudo. A novinha rende, porra. Calma, mano. O fuzil até eu fico bonito, porra. Ah, calma aí. Porra, só se eu... Porra, papo é só o mano sair mesmo pra como. Nós articulou o balão, meu. Papo é. Queima de fogo dos caralhos. Paizão aí no baile, porra, ia ser mídia. Não, queima de fogo dos caralhos, meu. Amado. Papo é. Saudade do paizão, papo é. Só faltava ele aqui, velho. Pra ver a favela crescendo. Papo é. Como, os menores já tá ali como, na nossa segurança também, meu. É isso, meu. Que de pique. Já articulei já, mano. Com isso aí, meu, rapaz, ele queima de fogo, os cobram. Botei um radinho no pistão lá também, ó. Lá embaixo lá. Tô ligado. Tá tudo monitorado. Tô ligado, porra. Siga os fuzil lá pra baixo, mano. Comandei. Seguiu, seguiu, pô. Tá tudo lá já. Os menores tá na pista. É isso. De cá pouco eu vou mandar um G3 pra lá, pô. É isso. Os malucos. G3 é um brabo, mano. Tá bala aqui. Ah, porra. Um maluco. Depois que, pô, nós vier terminar a obra lá embaixo, mano. Vou pegar um carregamento de arma também, mano. É isso, mano. Tá maluco. Fazer, porra, te chamar mais. Já mandei tacar o vulgo da alma aqui, ó. Complexo da alma, né? Se parar, fala que porra, tá brabo. Tá ligado. Fazer aqueles canais lá, né? Ah, mas esses canais aí, pô. Se eles tentarem, tá ligado, né? Se eles quebrar o arrego também na história, no batalhão lá. Eles tá fudido com nós. É isso, mano. Tem que fazer nada pra eles, mano. Porra. Mas se tentar muita bala. É, aquele... Agora que a gente tá forte, não. Tá maluco. Mas não, pô. Tá maluco. Aquele fuzil lá do Jodi, já entreguei tudo, mano. Só nos fuzil aqui. É, eu vi, pô. Tá ligado? A caixinha tá seguindo lá pro urso, mano. O bagulho é esse. Então. Tá ligado? Depois tem que ver lá a caixinha de lá de baixo pra seguir pro urso também. Comprei umas dois blocos rajadas, mano. Lá pra baixo lá. É isso. O menor do urso lá. O bloco rajada é braba, tá? É, mano. Nem sei onde que eles conseguiam, não, mano. É porra, é braba. Braba. Tá ligado, mano. É, o normal, normal, subir no pistão aí. É, os caras tá monitorando. Os caras tá monitorando, mano. Tá maluco. O radinho tá na atividade. Aquele radinho lá que tu botou, tu pô. Ele dava mole pra caralho. É. Quase que eu morri. Nem me faz lembrar disso. Eu nem lembrava mais disso. Quase que eu morri por causa dele, mano. Tá maluco. É, o tamanho normal, subir no pistão aí, mano. É isso. Eu dou 10, assim, mano. Beba, gente. Beba. Valeu, valeu. Caralho, mano. Isso daí tinha que comprar carteira, mano. Pra porreta. Pra porreta. Caralho. O carro tá todo punido, mano. Qual foi? Talvez alguém me ligando aqui, mano. Eu não deixo aquele daqui. Alô. Visão, ô piloto. Passa a visão, paizão. Pô, mano. Passa a visão. Qual foi da parada que o bagulho ainda não seguiu na direção da minha família, parceiro? Minha mãe tendo que vir me visitar no bagulho. Aí vocês não mandam dinheiro pra ela, parceiro. Qual foi da parada? Não tô entendendo, mano. Pô, mano. Teve uns problemas aqui na boca, tá ligado? Mas vai seguir pra ela lá, mano, o bagulho. Pô, teve problema. Tensa não, parceiro. Tem que seguir no dia que tem que seguir, parceiro. Ela tem que vir aqui me ver no bagulho e vocês não pá. Aí eu que fico sem ver minha mãe no bagulho. Tá faltando dinheiro? Qual foi da parada? Tá faltando dinheiro? Não tô sabendo, mano. Tá nada, mano. É que como? Nós tive que pagar um bagulho aí, tá ligado? Mas vai seguir pra ela lá, mano. Tá certo já. Então segue o bagulho hoje, parceiro. Bagulho, pô. Uma fanfarronagem na parada. Deixa vocês de frente, pô. Tem que ir ver, parceiro. Vai deixar na reta não, hein, mano. Tranquilo. Vou seguir pra ela lá, mano. Já vê essa melhor forma aí, outra. Deixa eu te perguntar. É... E a obra lá, mano? Bagulho da favela aí, a obra? Já tá acabando. Pô, o maior tempão já é nada, mano. Você não me mandou mais um vídeo, um bagulho, pra ver como é que tá, parceiro. Não tô sabendo, mano. Mano, os pedidos já tá lá, tá ligado? Mas conforme tá, mano. Muitos problemas, tá ligado? Tem que até ir lá ver, mano. Como é que tá a obra, tá ligado? Ah, então, mano. Faz o seguinte. Já... Já vai lá, tá ligado? Vai lá e me manda um vídeo lá, entendeu, mano? Pra eu ver como é que tá. Já tá acabando. Pegou essa visão? E outra parada. E outra parada também. Aquele fuzil que eu mandei você comprar. Que eu fiz o contato. O cara entregou tudo certo e ainda tu não me mandou as fotos, mano. Os AK personalizado. Comandei até escreveu o bagulho lá do... Do estado lá. Me manda a foto, parceiro. Taca tudo na parede aí. Entendeu? Me manda a foto pra eu ver como é que tá o fuzil, parceiro. Vou mandar, mano. Chegou tudo certinho aqui, tá ligado? Já. Vou botar lá e tudo agora, tá ligado? Pra ver como é que tá a obra. Eu te mando foto aí. Já é, já é. Tá aí, vou te dar o papo. Breve, breve eu tô na rua, hein, parceiro. É isso, mano, vou articular o baile. O DSS Liberdade vai cantar, então. Nós vai articular o baile. Mas aí, não explana nada na favela, não, hein, mano. Deixa o bagulho tranquilo. Entendeu? Quem não é visto não é lembrado. Só vai ver o chegando. Valeu, patrão. Tamo junto. É nóis, que eu vou esperar tu ir lá. É nóis. Qual foi, mano? Vou botar em cima pra ver a obra. Vamos lá, vamos lá. O patrão, eu dei o foto. Se for, tá bom, tá bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Pt na cintura. Mochila nas costas. Fazendo a ronda. Nós é de guerra. Mantenha a postura. Em vez de você se espanta. Elas adora. Quando me vê abre as pernas. Sou nessa vida, por quê? Falta de oportunidade. Na ganancia do poder Entrei pro crime de verdade E eu trago o papo a minha comunidade As criancinha tão tudo feliz Jogando bola, soltando o fico Enquanto os cria faturam um din-din Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Cadê o Métibala? Vou gravar o vídeo aqui pra ele, mano Vou gravar o telefone aqui, calma aí Ué, patrão, aí Como é que tá a obra? Tá andando, tá ligado? Só falta asfaltar aqui A parte de cima Aí acabou, acabou, mano, a obra Tá completa, valeu? Tamo junto Aí, já gravou o vídeo aqui pra ele, mano Mandei já Pra pouco nova lá embaixo, tá ligado? Pra mandar foto desarmamento agora, mano Repetiu Bora lá pra parte do baixo Fazendo a onda Fazendo a onda Nós é de guerra Mantendo a postura E vejo se espantar Elas adora Quando me vê, abre as pernas Toda essa vida é porque Falta de oportunidade Na ganância do poder Entrei pro crime de verdade E eu trago o papo a minha comunidade As criancinha tão tudo feliz Jogando bola, soltando pipa Enquanto os cria faturam um din-din Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Mano Olha o estado peidando pra nós Botou a cara, escutou pipoco Querem me jogar no carro da sói Mas vai pegar, o bagulho é tui Olha o estado peidando pra nós Botou a cara, escutou pipoco Querem me jogar no carro da sói Mas vai pegar, vai passar sufoco Vai passar sufoco Perder na cintura Mochila nas costas Fazendo a onda Um lugar de alemão na Alemanha, porra Aqui é Johan, eu drink pra caralho Feita Pra parar o bicho Ponte preparado, só a R10 Glocado e de verta, amuflado Meia do escromado Terror do escado Se tentado Quem mais vai deixar ele pegado? Pois é O retom tem a papi de brité Teve a mandado, sabia como é Mas tamo pesadão no teste da nossa fé Se pia de blindado, volta de ré Aperta do balão, só pra amenizar Deixar ele subir, que aqui eles vão se atrasar O la la, se o velho me brechar Vai escutar o meu AK Para as lojas de trinta, tá cuspindo sem parar Eles peidam de novo, nós largamos o dedo Desde menorzinho, nós é fome do vermelho Aqui nós metibala no bonde, só que é rirido Marca saúde nele, só exterminar os tecidos Do reto não tem a papi de brité Teve a mandado, sabia como é Mas tamo pesadão no teste da nossa fé Se pia de blindado, volta de ré Tirar a foto aqui dos fuzinhos Ali naquele bem-vindo a ser peixe da alma ali Pra mudar pro mano Qual foi? É, pega os fuzinhos dormindo aí Pede pra eles trazerem aqui, mano Pra nós tirar a foto Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo É a melhor gestão Não é à toa que o 5-7 montou mó complexão Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo É a melhor gestão Não é à toa que o 5-7 montou mó complexão Falou que entra mais aqui nem voltou Os pés, o máximo que conseguiu Pera na virada R10 E quando o pau quebrou Os menor capacitado Tonte aro blindado Dividindo todo esse laço Veio choque, veio corte O bacão intimidou O mano orientou E ninguém abandonou Na lema hora o comentário que rolou no Face A boa do fim de semana Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Qual foi? Qual foi? Já posiciona ali na parede, mano Pra nós tirar a foto A parede encostada Tá botando ali, ó Tá botando ali na parede Tirar o potinho pro patrão Aí, ponto 30 Eu peguei Porra Isso daí é braba, tá? Tá maluco, galera? Espi pra cima do blindado Tá ligado Bota aí, rapaziada Bota aí Bota lá o dia azul Esse bagulho mesmo Arritmado É isso, mano Já tirei a foto aqui Tá ligado? Bora puxar, mano Bora puxar pra cima Pô, visão, mano Passa a visão Pô, a gente tá caindo já Vou ver o bagulho do feixe lá com o gerente Pegar a visão Vou ficar por aqui mesmo Valeu Pô, mano Até lembrei o bagulho aí Chega aqui pro canto Rapidão Passa a visão Foi, mano Da oklai Sultou o balde comigo, mano É, qual foi? Meu dinheiro não sigo pra família dele Portanto, daquele lance lá Tá ligado? Aproveita que tu vai fazer o feixe aqui, meu mano Manda o dinheiro pra família dele lá, mano Pra mãe dele Pô, manda o feixe pra ele daqui, mano Sendo que é tu que tem que te mandar pra ele Certo, né? Tu mandar? Mano, já que tu vai fazer o feixe aqui embaixo, mano Vê se tu seguir o dinheiro lá pra cima Mandar pra mãe dele, pô Mano, tô te estendendo Pô, mano Tô cheio de bagulho lá em cima Mano, pô Tô cheio de bagulho pra resolver Que embaixo da obra Tá mesmo Tô pagando vários bagulho lá em cima, meu Apaga Pô, atire o bagulho que tu tá pagando, cara Pô, o bagulho lá, mano Que eu pedi aí As encomendas aí Arram bagulho todo, mano Tem que pagar, mano Tudo Tô te estendendo pra porra Aí já Como? Se fez o que tu vai fazer aqui, mano Vê se tu manda ela pra cima Manda pra mãe dele Tá ligado? Aí o que o seu braço vai pegar pra cima Já é, então Vê se fazia assim, então Mas o combinado era tu pagar, mano É isso, mano Do resto Quando é que isso enrola? Não, o bagulho era como? Tu resolveu o bagulho Do bicho da mãe dele Da obra lá em cima Eu resolvi o bagulho Da obra em baixo, mano Mas a parte de cima Da favela Eu tô resolvendo o bagulho Tudo ali, mano Ah, também, mano A gente não vou vir Mas é isso, então, mano Depois tu segue lá, mano Qual foi, mano? O bagulho foi entrar em cima Depois do braço lá, então, mano É isso, é isso Valeu, valeu Valeu Fica, bora puxar, bora Puxar, rapaz Ai, mano Tô entendendo Tá cheio de bagulho pra resolver Eu não sei que bagulho é isso Que ele tá resolvendo Moleque maluco, cara Atividade aí, rapaziada Uma recepidão Aí, mano Fé, fé, rapaziada Fé, fé, mano Fai, Olinho, tranquilo, meu Tranquilo, mano Como é que tá reparado aí? Tá vendendo bem, meu Tá vendendo na moral É isso, mano Qual foi, mano? E as mulheres? Já mandou vir já, mano? Ih, tá, caminho já, mano Já tá vindo já Vai rolar o pagofão que tá, mano, no caso É isso, vai mesmo É isso então, filho Vou brotar ali embaixo, tá ligado? Na minha casa Tomar um banho, mas com a pouco brotar aí, então na pista É isso, é isso, mano Tamo junto, facho Sempre, fé Valeu, valeu, rapazi Já brotar ali embaixo Fica isso Caralho, mano Vai dar merda essa porra Porra, perdi o dinheiro lá, mano Não tem como Só ele piquei de que saiba onde que tava Como é que somo dinheiro assim? Eu não fui, mano Só pode ter sido ele Qual for Da outra ele vai sair, porra Tomara que eu consiga Eu põe essa porra aí Antes que ele saiba Porra, vai dar merda Se ele descobrir Vai querer matar, mano Tá maluco Mas acho que ia voar dançar ele pra casa É isso Valeu, rapazi Valeu, mano Valeu, papai Valeu, papai Valeu, papai Valeu, papai Pagou o banhozinho Pagou o banhozinho Pagou o banhozinho Pagou o banhozinho Pagou o piloto Pagou o piloto Pagou o piloto Pagou o piloto Pagou em casa Tomar um banho Não tá mais voltou, mano Aí é fob Pagou Anjo novinho, não é sério Pô Ele tá jogando Gravar, vou gravar Jogar no Twitter Joga no Twitter Pagou o próximo Pagou o primeiro Dando em cima do fuzil Pagou Hoje eu não infratou Jogou Já não infratou Pagou Carada E aí Joga novinha Já pra Pra taxation Pagou Já esta� Uma para baixo Joga Bom dia Finalmente Jogando Jogando Pagou ai mamãe Paz appar Carada Eita Eita Tach Tach Craft Tach Tab Caralho, mas você não tem nada da minha tropa não Ah, não, não Não tem nada da minha tropa não Não adianta, tá Minha do match mal é de perto Que isso, cara Ô, malutão, man Pô, tá correto Ah, Ler, tá mais assim Tá mesmo, pô, tava no plantão ali Peloto piloto em casa, até agora nada, man Pô, esse piloto é foda também Tá correto Ele é maluco Ele é 22, ele, mas pô Bagulho é, pô, fruim mesmo aí, ó Pagou punkzinho, que ele fica Bagulho é não amaro lá mesmo Ué, papai, tem uma cedinha não? Acorda desse, pô, me apertar um balão ali Pô, pede pro cara ali no baralhinho, mano Já é, já é Parabéns pra tu lá Pô, bagulho é esse mesmo Amaro lá, que ele fica Pô, ainda foi ela tomar o pai Ué, mano, já aperta um baseado pra nós aí, mano QHC tá muito ferrado, baseado pra nós aí, pô Aninizar, muito estresse, ó, pera Pô, ainda Lá em baixo tá frio também, mano, ela tá na atividade lá, hein Pô, não, 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 não É só melhoria Amiga Ó, tá virginha mesmo, porra Pô, daí tá braba Vai deixar de cara a murcha Porra, griga Não faz nada, hein Não, não existe o papo Não existe o tempo agora Pô, vou piar lá no piloto, mano Pô, o cara falou que vai tomar banho Pô, até agora nada pra você Pô, vou piar na casa desse cara Papo é reto Visão, meu, mano Visão, mano Porra, tô boladão aqui já, meu Papo reto, mas faça a visão O que que tu quer, mano Pô, o bagulho lá, mano Pô, tu nem brotou ainda Qual foi? Mal demorando pra caralho Não, não, mano Vou brotar lá, tá ligado? Mas qual? Mas voltou Pô, resolvi um bagulho aqui, tá ligado? O que que deu, tá ligado? Papo deu nem brotar, meu Papo reto, boladão É isso, cara É que o ódio, mano Papo reto Pô, gostoso, hein Agora a mulher É mesmo Pô, o bagulho tá Vou ver se vai o broto lá, mano Até me arrumei, tá ligado? Mas como? Vou te olhar o meu Aqui, tá ligado? Acabou com o broto lá Vou chamar até ele aqui, tá ligado? Peguei a visão Qual foi? Marca de lá, mano Acabou com o broto lá, tá ligado? Já é Fica aí com o meu fuzil, tá ligado? Tava até querendo saber Quem tava com o meu fuzil Mas como? Fica aí com ele, tá ligado? Já é, mano Tá ligado? A coisa brota lá Certo Certo, Fast Tamo junto Correto Dá uma olha com o fuzil não, hein, mano Vai virar carne de cachorro Caoca, não Vamos mandar uma mensagem aqui pro Pro PQD, mano Demorando pra caralho já Cadê tu, PQD? Brota aqui no beco, mano Tô te esperando aqui, caralho Hum, nem antes de apelitar, cara Qual foi, mano? Responde o áudio aí, mano Pô, isso tá dando pra maluco Só pode, mano Não, mano Qual foi? Tô dirigindo aqui Dá o papo Qual foi? Pô, pega a visão Fala comigo Fala pro trem dele Fala pro trem Brota aqui no beco, porra Tô aqui no beco da fé, mano Mãe doidão, aonde, aonde Aonde tu tá, mulher Tô no beco da fé, mano Brota Cuidado, tô subindo aí Né? Tava na mão de meu fuzilino Um boladão já Pô, mano Esperar esse menor aqui, cara Não é possível Tá dando pra maluco ele Pô, esse menor tá demorando pra caralho Pá, porrego Manda aonde que joga Qual é, mano? Se perdeu no beco, porra A ele ali, ó Pô, mano Pá, porrego Já tava mandando áudio aqui Te xingando pra caralho Qual foi, Lidão? Qual foi? Tá estressado? Estressado, mano? Papo reto Me explica um bagulho aqui Tá ligado aquele dinheiro lá Que nós enterrou, mano? Ah, pode falar Pô, o bagulho sumiu, mano Manda o par Caralho 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 Ah, que que aconteceu, mano? Só eu e tu sabendo o bagulho Como é que subiu do nada? Subiu do nada E tu subiu nem tava no novo, parceiro Não é mágico? Ah, qual foi da tua, mano? Só eu Eu não peguei o dinheiro Nem eu, cara Ah, nem eu, caralho Só nós dois sabíamos Onde que tava o bagulho, mano Como é que tu não pegou o bagulho? Onde que eu não peguei, rapaz? Tá maluco? Ah, papo reto Nem me deixei no dinheiro Papo reto, mano Tá arranjando ideia, mano Arrangendo ideia, não Bagulho é pra tudo mancar Pode me revistar Pode me revistar Pode ir lá na minha casa, mano Tem nada Tem nada Ah, na tua casa, mano Pô, você tá entrando na revistão Na tua casa, mano Já que tá perdido Tá perdendo, pô Pode ir lá Não tem nada, não, pô Nunca fechei com a minha casa, não, parceiro Nunca fechou com a minha casa Nunca, nunca Nunca, caralho Porra Tá de maluquice tu, mano Maluquice, parceiro Tá me plantando já, entendeu? Gente, porra Tô com a cabeça de porra Muito pá já, mano Muito pá o que, mano? Muito pá o que? Eu não peguei o dinheiro Porra, só pode ter sido tu, mano Cara, você que foi eu Você que perdeu dinheiro, parceiro O dinheiro é teu, parceiro Eu que perdi o dinheiro, mano Só eu que sabia onde que tava Eu não peguei Eu não desenterrei o bagulho Eu tinha sabido onde que eu tinha enterrado E aí? Qual vai ser? Não, mano, não tem essa não, pô Não Ah, qual foi? Vai ser descontado teu salário então, mano Papo reto Lógico que não Lógico que não, mano Qual foi? Hum, vai ver o desenrolar desse bagulho aí Mas aí, você tá me tirando pra mandado? Não vou tirar de legal não Qual foi? Ah, mano, mandado não, mano Só eu que sabe do bagulho, meu irmão Não tem essa... Mano, não tem essa, parceiro Se você vai continuar essa aí Me chamar de mandado Eu vou levar o bagulho pra frente, mano É isso aí, mano Vou levar pra frente mesmo É isso aí Não, mano Não tem necessidade de levar pra frente não, mano Bagulho é desenrolar Entre eu e tu, mano Não, não tem essa desenrolar não Tu vai ter que me pagar de mandado Qual foi? Não meti a mão no dinheiro não, você Não tem que levar pra frente não, mano Bagulho é comigo e contigo, pô Mas tá certo, deixa o bagulho quieto, mano Papo reto, vou repor o dinheiro lá, tá ligado? Não vai ver o que que dá, mano Marcon É isso, é isso Bora ali pro Palofunk, tá ligado? Esse dois balão depois Não vai ver o que que dá nesse porra aí Papo reto, vou repor o dinheiro Pô Tá mó doideira a falar Fala, mano Pô Vários amigos Porra, saindo nesse saidão aí Qual, mano? Tá maior, calorzão Papo reto Pô, tá mesmo Não aguento mais esse bagulho aqui de cadeia É uma massacre Mano Aguenta aí Chutei o balde com o piloto, parceiro Naquele dia lá Falei pra ele Falei, rapaz Minha mãe não deixou de vir aqui Ver eu e meu irmão no bagulho Por causa que tu não seguiu o dinheiro Papo reto, você tá uma maior cuzão, mano Papo reto Eu só quero ver quem que é esse menor aí Pô É Não, que Tem que tomar uma paulada, mano Tem que quebrar a canela dele Não, eu quero só ver, mano Vou chegar no morro Quero ver como é que tá Aí, tipo, no outro dia também Me mandou vídeo lá da obra Falando como é que tava Papo reto Me mandou Tipo, foto dos fuzil lá Que eu pedi pra ele Tá ligado, não? Foi ligado mesmo Aí, já, aparentemente Tá tudo direitinho Mete bala Tem um tempo Quando eu falo com ele Tá ligado? Tá ligado? Tem tanto tempo Sem ser brotar na pista Que eu não sei nem mais Como que é a favela direito, mano Que isso? Então, mesmo que tu não vai saber Porque agora nem eu sei, mano Fala Mandei fazer obra lá Reformou tudo Tudo que eu vi, mano Reformou tudo Aí, bagulho tá mal complexo O bagulho já tá, tipo assim Alma candosa ali Já, tipo assim Ardua a parte dividida Mete bala Tá de frente lá embaixo E o espírito tá lá em cima Tá ligado? Tô ligado Mas aí, vai cantar a liberdade, mano Ah, pô, tem que cantar a minha mãe Tu doido pra sair daqui Passando o barbeiro Fala, caralho, nesse cabelo 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 Qual foi o da sua? Alma, Oliveira e Junior Oliveira Nós mesmo, qual foi? Tá querendo o quê? Segue aqui, segue aqui Segue aqui Tu fez algum bagulho? Não fiz nada não Tu fez algum calor? Não fiz nada não Mas você vai ter mesmo Acho que não Qual foi o guarda? Marcau o que aqui, ó Vocês foram liberados aí Saiu bom de Natal Quê? É o quê? Caralho Tu viste mesmo? Coé, mano Ah, eu não viste não Coé, nós tava falando agora, parceiro Vixe Saiu bem? Mas como assim, guarda? Nós foi liberado Saiu de quê? Vocês vão voltar Mas é saída de quê? Vocês vão sair daqui a sexta Segunda Segunda Vocês têm que voltar Segunda? Aham Tranquilo Pode deixar que segunda A gente vai tá aqui Só seguir aqui Que a gente vai tirar foto lá Vai liberar Ah, é Vai aqui Que isso, mano O arzinho livre Aí, deixa eu perguntar Aqui vocês têm como deixar fazer uma ligação Pra poder pedir pra minha mãe vir aqui buscar a gente Aqui, ó Só vir aqui, ó Primeiro vamos tirar foto aqui Vai botar o site lá Vai, pode ir Pode ir? Vamos cada vez ali Primeiro vai isso aqui Ou vai o outro Tranquilo Vai anotando eles aí Vai tirando foto deles aí Que eu vou fazer a anotação lá Vou tirar foto aqui Aí, tá bonitão na foto, hein, chefe Fala Brad Pitt Aí, ó Próximo aí Pra tirar foto Já foi? Vai ver Olha ele Esse cabelinho boi lambeu dele Caralho, mano Tira foto Mostra no meu rosto, por favor Mas eu sou procurado Caralho, tô gastando a época Porque eu tô felizão que eu vou sair, mano Mas vai Mas então Não, tá aí, ó Só esperar agora pra apelar a Davi Ok? Não, tem que ficar onde? Aqui na frente mesmo, doutor? Vai que é Marlon Isso, isso Isso aí Só aguardando O que quiser fazer a ligação Só vem me seguir aqui Vou fazer Vou fazer a ligação Tá fazendo? É onde cada vez faz a ligação, tá? Não é A gente é irmão O nosso supertence Vai, vai devolver, guarda? Vai devolver Vai devolver Vai devolver Vocês tem que voltar Vem aqui, ó Depois Ah, é verdade, né? É verdade Pra me seguir aqui Pra fazer a ligação aqui Dois minutos, tá bom? Isso aí Vai lá Deixa você só ali Tá chamando aqui Tá chamando E aí, piloto Qual foi? Qual foi, mano? Passa a visão Mano Que número é esse? Número novo, mano? Número novo, mano? Depois eu te conto Preciso que tu venha aqui na prisão agora Me resgatar, pássia Saí, dão, pássia É isso, é isso Pô, mano Então Tô ocupado daqui agora, tá ligado? Resolvendo mais problema Mas vou mandar meu faixa aí, mano Que problema é esse, mano? Que vindo da metade Não, mano, problema é meu Tá bem cheio de problema Ah, problema é teu? É, problema é meu Já, então, mano Não é pra mandar qualquer um não, hein, mano Não, não é pra mandar qualquer um não, hein, mano Mano, manda e vê aí Vai vim com qual carro, mano Vai vim com qual carro Vesta branco, meu irmão Vesta branco Já, não Pode ficar aqui na frente Tá fangando não, é... Tranquilo Já, mano, minha novinha afiada, hein Pra se falar, pra não demorar, não Já tá saindo aqui Tranquilo, meu irmão Vai querer fazer ligação também? Voa não, voa não Tá tranquilo, meu irmão Já ligou pra lançar amanhã, mano Então, deixa... Tá, tá Tem uma roupa, né Maneira pra nós sair Porque essa daqui não dá, não Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, mano, eu vou procurar Qual o tamanho de vocês aí? Vou procurar uma roupa ali Trinta e seis, meu short Trinta e seis Quarenta, mano Tô nervoso, mano É muito tempo quando pisou na rua Não entendi pra não, mano Esse cara é maluco Quarenta também, né E a blusa? Amisa G, se for possível Amisa G, é Ok É muito tempo, sabe Trinta e seis, mano São profina Quero, mano Mas ali, que forte Trinta e seis Trinta e seis Era quando eu tinha Dezessete anos, mano Porra Ó, lembrando aqui Deixa eu pegar Pra ele aqui, calma aí Segunda é feira, hein Uma hora da tarde Tranquilo, uma hora da tarde A gente vai tá aqui, doutor A gente vai tá aqui, doutor Cinco minutos De tolerância, tá bom? Tranquilo, doutor Não vai precisar nem dos cinco minutos Não vai nem precisar disso Meio de cinquenta e nove Aqui, pode Meio de e-mail Pode ter certeza que a gente tá chegando Exatamente Aí, mano Troca de roupa lá, mano Deu, voa Ué, onde que é Pra trocar esse bagulho aqui? Pode seguir aqui reto Já é Aí, tem como Não adianta pegar a minha lá, não? Então, ensenta-se Calma aí Um minuto Aí, Cid Deixa eu te perguntar Sabe a quantidade Mais ou menos Da rapaziada Que saiu aí Nesse saidão? Oi, então Tá bom Deixa eu não sei Que explicar Tem que vir aqui No celular aqui No site aqui Mais devidamente Vai ser umas mil pessoas Só daqui, entendeu? Ah, Cê, Cê Provavelmente Sempre é assim É, rapaz, como? Curtir o Natal com a família, né? É, lógico Natal e ano novo Só Natal Nem Natal não Não só Natal, na verdade Só Natal Vou voltar a segunda-feira Aí Pegar aqui Pegar na mão mesmo Só esperar ele mesmo Então, é O banheiro é compartilhado Só seguir aqui Também Deixa eu te acompanhar Não, aqui Pra não acompanhar O banheiro Tá, porra Vou te levar Até a porta Cidadão Qual foi? Algum problema com isso? Deve te acompanhar Até o banheiro Mas, porra O bagulho fica meio chato Não, vai Fica chato não Vamos lá Tá, porra Tá, porra Tá, tá de chifre Deu direito É assim Acabar com o pai Tô bonita Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Liberdade já Vou sair é desse lugar Eu vou pedir Liberdade já Por ser mozinhado Liberdade já Não esqueço que tu fez Caralho Ai, caralho Tô nem acreditando Papo reto É Caralho Não vou voltar mais não Tu vai voltar Ih, mano Cala bagulho de tranquilidade Aqui tu não Aqui nós já tá falando baixo Mas, mano Vou voltar mais não Voltar, mano Voltar, mano Papo reto Vai pegar nós agora Vai ser gravou Os irmãos tá na pista Lá tá na pista Não vai curtir Natal Não vai curtir Natal Tá com a minha Cadê o cara lá Cadê o parceiro Que veio buscar aí Falou que vai vir Mano Tá vindo de charrete Mano Nós já tá há maior tempão Ali dentro Parceiro Falou que tava vindo Eu não Té a casa Tô achado Até esqueci o carro Parceiro Sei que o carro é branco Parceiro Ah, vagabundo Vinha a mandada aí Conhece o cara que vai vir Mano E é quem? Ah, é o PQD, mano Tá ligado? Ele era lá da favela Quando eu tava lá Quando eu tava na pista Tá ligado? É que queria ir lá? É mesmo? Peguei a visão Não conhece essa manazada não Vai ter que ver De qual foi Dessa manazada aí Não, mas tu vai Vai conhecendo Mas é aquele pique Mas, ô Te fala Vai piar primeiro Na barbearia, né Porque isso aqui Ainda? Pô, mano Papo reto Pô, pique de mendigo Mano, não dá não Já vou brotar lá em Matias Pra lançar o tal do alinhado Mas ainda, papai Pô, pô Passar que ele tava Alinhado Papo reto Papo de mandar como? O baile de natal na favela Nós tá na pista É teu, mano Pô, cai Vai ficar valeiro Pô, vai botar o baile, mano Mano, vai ter que ser o baile, mano Nós nós tá na pista Baile, bruxo Tá bom, equipe? Qual foi o carro mandado Vinha lá na frente? É cana, é cana? Qual foi? Nem eu não, mano Nem eu não Acho que nem eu não E tá vindo palminhando Tá vindo de valer É um verso Acho que é esse mesmo Acho que é, mano Um verso Esse é um vidro aí Tudo escuro É um carro, mano Nem um vidro aberto Qual foi? Vai pra longe, mano Vai pra longe, mano Vai pra longe que... Ai, nunca mais Deixa a porra pro alto Joga pro alto Joga pro alto Vai, mano Sai fora, assim Não tá parando não, mano Não tá parando não, mano Tá até reto, mano Vai sair sorte assim, ó Às vezes só na vida, mano Não volta nunca mais aqui, mano Tá entendeu? Não volta nunca mais aqui, mano Até reto aqui Já mandou o meu forte aqui Sem como levantar a cerveja não Vai na cega direção Olha, mano Tá levantado, tchau Caralho Oi Cara, né Essa que é maneirinha, hein Olha Tá aqui é de rajada, filho Não tá assim, né Essa daqui é de rajada Boa, porra De banhão Vai ser barra de competição Tá peitando, mano Já moda tem um voce maruzi a outra Tá moda tem um voce maruzi a outra Tá moda tem um voce maruzi a outra Tá moda tem uma voce maruzi a outra Tá moda tem uma arma no bagulho, mano Para de apontar pra mim, mano Não tô brincando Tá brincando, mano Eu acho que eu esqueço que eu mano Eu tô brincando, parceiro Cara, eu te confundi, parceiro O bagulho pra você não tá assim, não, mano Já é, mano Já é que nem assim Já para de apontar pra mim Tá peitando, né, esse bebê Tá brincando? PQD, passa a visão pra mim, mano Como é que tá a gestão lá no morro, mano Dá o papo reto Pô, mano, eu te dá o papo reto Até falar isso com ti, velho Eu me estressei com o piloto, mano Não, qual foi? O braço do cara Se estressou com o cara Mano, depois de falar esse bagulho Melhor, mano Que aqui é foda de falar lá Vou te chamar lá, mano E nós conversa esse bagulho aí Não ficou maneiro, não É desenrolado, não ficou maneiro? Não foi desenrolado Eu falei que ia levar pra frente Ele não, não sei o que E aí, dona Então já é, tá tranquilo Tá lá, não resolve Reclamação de morador Reclamação de morador Dele A gente ia tá fazendo É escutagem, homem Tá, tipo, você tá dando o remolho Mas também não tá Muito mal, tá Tipo, se ele ajudou pra caralho Mas também tá dando o remolho Legal, entendeu? Então já é Eu vou perguntar Mas a rapaziada lá Quando eu chegar lá Perguntar esse bagulho lá Que ele é foda Ele é bom, mas Pô Ó o fim de remolho Passe, me mandou o dinheiro O bagulho Pô, que que é esse tio Ó a loucura Mete bala Eu também vou chamar ele Pra ver essa melhor forma E aí, vou te falar Mano, nós tá na pista Eu e rajada Tá ligado? Não chegou a conhecer ele não Mas aí, meu É o puxador das guerras Meu, não é conhecido como Puxador das guerras do comando Tá ligado não? Calma aí Quem puxou foi nós, meu Quem puxou a alma foi ele Tá ligado? Tá no crime já de um tempo E a próxima meta é o estado Mano, entendeu? É patrão, desculpa interromperi Pa Aí Tem um presente lá Pra que eu não vou lá Mano É, mano? Eu vi pro lá Chego lá Caralho E já passei então Meu G3 Tão esperado Tão pedindo Chegou Caralho Caralho Que mano Como é que a favela tá já? Já viu né? O que é que a favela tá já? Não, complexão, rajada Desembolsou, papo é reto Ih, mano, qual for dos caras? Qual for dos caras? Qual for dos caras? Calma, calma, calma Calma, calma Tranquilidade, mano Vai passar tranquilo Abaixa a pistola, rajada Vai atacar o que? Tá nervoso, rajada Mano, não é na frente Mano, não é na frente Mano, não é na frente Mano, não é na frente